O ministro de Infraestrutura ressaltou o número de obras feitas nos últimos três anos. Este é o país, não do futuro. Este é o Brasil, o presente. O presente hoje que nós estamos fazendo aqui. Esse presente que mostra que nesses últimos três anos e seis meses, nós entregamos 280 obras públicas. Nós fizemos hoje o nosso centésimo leilão. Esse é o Brasil que nós estamos construindo e ele passa pela infraestrutura. Ela faz essa roda girar, ela faz o agronegócio crescer, ela faz a indústria crescer no país, ela traz desenvolvimento regional. E por que não falar de desenvolvimento regional? Esse modelo de leilão que nós definimos, planejamos, estamos fazendo, não é a primeira rodada, é a sétima rodada. Nós queremos trazer desenvolvimento regional para o país com a aviação. Resultado hoje comemorado de 7,3 bilhões de reais de contrato, sendo agora para investimento nesses 15 aeroportos. Esse número nada mais é do que um orçamento anual do Ministério da Infraestrutura, apenas para investimento nesses 15 aeroportos. Isso vai ser uma transformação para os brasileiros que moram em Altamira, que moram em Ponta Porã, em Monte Saros, em Marabá. Este é o Brasil gigante. Vou ajudar a turma que gosta do MAS, e toda vez que a gente tem uma boa notícia do país, vai vir acompanhado do MAS. E eu ouvi esses últimos três dias, que nós teríamos apenas um proponente, o aeroporto de Congonhas. É, um proponente propôs de Congonhas. MAS, 231% de águas. Nós estamos muito satisfeitos em ver esse país, dando passos concretos, passos sólidos em direção a um futuro de progresso. Nós vamos mudar esse país. Nós já estamos mudando esse país. Aplausos 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 Aplausos